Na porta, centenas de clientes esperavam ansiosos pelo momento da abertura do Hiper Tia Teca. Construído numa área de 3 mil metros quadrados, torna-se um dos maiores empreendimentos de Teoflotone nos últimos anos. Além da divisão setorizada dos produtos, o Hiper conta com lojas, praça de alimentação e até um cinema. São aproximadamente 250 empregos gerados. O estacionamento, dividido em dois pavimentos, tem capacidade para 350 carros. No momento da abertura oficial do Hiper Tia Teca, os clientes entraram e fizeram questão de abraçar um dos proprietários. Ronaldo Pimenta, ainda muito emocionado, agradeceu o povo de Teoflotone. É a realização de um sonho. Obrigado pessoal de Teoflotone. Obrigado por tudo. Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Desculpa pelos erros que aconteceram, que irão acontecer. Me perdoa por tudo, mas vem pro Tia Teca. Aqui o coração vai estar aberto. Aqui é uma empresa diferenciada. É de Teoflotone, é de nossa região. Muitos funcionários. Hoje depende dessa empresa. Vem pro Tia Teca. E o povo realmente abraçou o Tia Teca, porque todos fizeram questão de te cumprimentar, de te abraçar, de levar você uma palavra amiga, de parabéns pelo empreendimento em Teoflotone. O Tia Teca é um bom planejamento meu de muitos anos. Graças a toda a minha família, agradeço minha esposa, minhas filhas, meu irmão, minha mãe, minhas irmãs também, todo mundo. E esse sonho é realizado e vai dar tudo certo. Já deu certo. Do lado de fora do Hiper Tia Teca, uma inovação. Uma mini pista de golfe para a diversão das crianças e dos adultos. Além da estrutura, os clientes podem encontrar produtos de qualidade com o menor preço da cidade. Embaixo de Deus, graças a Deus, foi realizado mais esse sonho. Minha família, meu irmão Ronaldo, que é batalhador, minha mãe. Isso foi tudo um fruto do meu pai que deixou. Estou com minha filha ao lado aqui. Graças a Deus, só tenho que agradecer a todos. Eu estou pessoal do Tio Flotone, região, graças a Deus mesmo. Só tenho que agradecer. Qual vai ser o diferencial do Tia Teca? Nós somos uma panificação diferenciada, uma roteceria diferenciada, um açúcar também diferenciada, só abatendo o Vilhas, de janeiro a janeiro. Só tenho que tentar melhorar cada dia mais. O sistema de caixa rápido do Tia Teca será diferenciado. Só será permitido no máximo 10 volumes. O espaço fica em um local separado e não pode entrar com um carrinho de compras. Somente a cestinha ou as sacolas nas mãos. Nós vamos estar trabalhando com caixa rápido e realmente para poder estar fazendo atendimento rápido, porque uma das grandes reclamações do pessoal da população de Tio Flotone é estar sempre fazendo grandes filas. Então o pessoal, o Zegnal, a dona Teca e o Ronaldinho, vem com o diferencial do caixa rápido e também com o diferencial de preço baixo, né? Porque a gente tem um atacado, trabalha com atacado e a gente vai estar podendo repassar para o cliente com um preço melhor. Os clientes ficaram encantados com o Tia Teca. A dimensão do prédio, o atendimento e todas as ofertas oferecidas à clientela. Lindo, lindo, lindo. Gostei demais, demais. Está bonito mesmo. Já tem uma volta, hein? Já, já vim aqui antes, porque minha amiga tem a loja ali, então já estou vindo antes, eu tenho uma ansiedade para inaugurar logo. Aí trouxe ele agora para ver. Ficou encantado? Não, estou apaixonada. Muito boa. Bacana? Bacana. O melhor que tem aqui em Tia Flatone agora, né? E os preços? Os preços estão ótimos. E os preços estão ótimos. E os preços estão ótimos.